Oi gente, tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês como está aquela orquídea que eu replantei na casca de cajá É a minha Ocone Menderral, que eu tirei do cachepô, tem um vídeo aqui no canal Olha só o enraizamento dessa orquídea, olha isso E por que eu estou enfatizando nesse enraizamento? Porque a Vera Almeida comentou que as minhas orquídeas enraizam muito rápido e que ela não consegue Bom, o que faz isso acontecer? Gente, a natural da orquídea é enraizar, não tem nada a ver com adubação Tem a ver com o processo natural da orquídea A partir do momento que a orquídea se segura onde ela está No cachepô, no tronco, ela vai enraizar O segredo é, coloque sua orquídea no tronco ou no cachepô ou no vaso bem presa Ela tem que ficar segura, ela não pode ficar balançando Quando ela se sente segura, ela já começa a enraizar Isso é o natural dela Outra coisa, gente, rega Água Orquídea gosta de água Tem gente que não molha as orquídeas regularmente Por falta de tempo Ou porque acha que está frio Igual esses dias está bem frio, né? Aí tem gente que fala assim Não, está fazendo muito frio, não vou molhar minhas orquídeas não Gente, tem que molhar Elas estão nesses cachepôs aqui, ó Tem algumas que não tem substrato Mas mesmo as que tem substrato, que é brita Eu rego todo dia Então, não tem por onde sua orquídea não enraizar Se ela estiver presa no vaso, no tronco, ela vai enraizar E o segundo passo são as regas constantes Um ambiente úmido Umidade no ambiente também vai proporcionar isso, tá? Olha só Deixa eu mostrar aqui Não tem segredo Como eu falei, eu molho todo dia Ó, olha o tamanho desse broto novo Essa orquídea aqui, ó É a minha labiata Que eu não vejo floração dela há muito tempo Aí eu replantei ela Nesse cachepô de sanção Eu mostrei pra vocês Não tem muito tempo que eu ganhei esses cachepôs aqui, ó Olha só como é que ela já está Toda enraizada Mas eu molho ela todos os dias E aqui tem substrato Tem argila expandida Ó Mas mesmo assim, gente A água bate e escorre Ela não fica molhada Então, o segredo Plante suas orquídeas Bem presas Bem fixas Não deixe a sua orquídea balançando Vou mostrar agora Algumas orquídeas que estão em bolachinhas Em tronquinhos Olha só o enraizamento Olha aqui Ela vê água todo dia Tá vendo? Olha só Bem presa Aqui tem um pouquinho de esfagno Olha isso Olha só Eu molhei ontem Tá vendo? Já secou Então ela tem que ver água hoje de novo Se eu não molho ela de novo Se eu vou molhar ela só amanhã Olha só Ela pode até desidratar Porque o que que tem aqui pra segurar a água? Nada Então tem que molhar todo dia Não tem jeito Olha isso aqui Que lindeza Eu tenho alguns plantios antigos Que eu usava esfagno embaixo da orquídea Eu não faço isso mais E mesmo assim Olha aqui, gente Eu molhei ontem Olha aqui Tá seco Ó Esse aqui é um plantio antigo Que eu não faço esse tipo mais Ó Vou colocar o esfagno embaixo da orquídea Eu coloco agora Quando eu coloco Eu coloco por cima das raízes Olha aqui Como é que não molha essa orquídea? Não tem jeito Tem que molhar Deixa eu mostrar essa outra aqui também, ó Olha isso Restinho de parede Quando ela ficava lá na frente Porque quando a orquídea tá perto da parede As raízes vão em busca de umidade, né? Olha Molho todo dia Outra aqui também, ó Olha só Que maravilha Vê água todo dia Agora aqui Tá 13 graus Mas eu já vou molhar minhas orquídeas Ó Eu molho as raízes Eu não molho as folhas Quando tá muito frio Olha aqui Que coisa linda Olha Olha só Esse plantio Foi feito em novembro Do ano passado Olha isso aqui Olha Broto novo Olha o enraizamento dessa orquídea Olha isso Segredo Ela tá bem presa aqui Ela vai enraizar Isso é natural Água todo dia Por que que eu falei do adubo? Geralmente Quando as pessoas perguntam Sobre raízes Vem a pergunta do adubo junto Qual adubo você usa? Gente Isso aqui não é adubo Isso aqui são as regas E a firmeza da orquídea Olha isso aqui Ó Tá vendo? Uma orquídea fixa Presa No cachepô Ou no tronquinho Olha só Aqui eu fiz uma esteirinha A orquídea enraiza É o processo natural dela Olha na bolacha Olha só Ponteirinha de raiz Ó E como eu falei Água todos os dias Olha aqui As raizinhas novas Tá vendo? E eu tô falando isso Por experiência própria Que eu já fui dessas De não molhar as minhas orquídeas Todos os dias Principalmente Aqui estão nos troncos E cachepôs E depois que eu comecei Essa rega diária Eu já vi diferença Aqui no meu orquidário Tá? Então mais uma vez Gente Isso não é adubo Isso é rega constante Tá? Bom Então é isso Espero ter te respondido Tá, Vera? Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou molhar as minhas meninas Porque olha lá O solzinho já tá vindo ali Apesar de estar frio Elas precisam de água Olha isso aqui Que coisa linda Olha, gente Olha a grossura dessa raiz Água todo dia Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa que eu respondo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo